Às vezes o Fallen resolve fazer uma live analisando as jogadas no CS. Às vezes do próprio time e às vezes de outros times. Teve até um dia em que ele analisou a tela do Simple, em um mapa em que ele matou 60 bonecos, jogando com o próprio Fallen em live. Então eu resolvi... Opa! Então eu resolvi... Opa! Tá difícil. Então eu resolvi reunir aqui os melhores momentos dessas análises do Fallen. Se você curtiu a ideia, se inscreve aí no canal e deixa um likezinho pra fortalecer. Tamo junto! De novo, você pode já ir pra uma tática. Você pode fazer algo e esperar. Ou você pode simplesmente não fazer nada. As três coisas são possíveis, tá? E morreu. Por outro... Opa! Peraí, pô! É isso que eu falo, é isso que eu falo. O que o meu ponta tá fazendo no Tetris sozinho, hein? No 5x4. Esse cara aqui não conhece o livro de Counter Strike do verdadeiro. Eu vou ter que apresentar o livro pra ele. O que ele tá fazendo no Tetris, hein? E depois ele falar que a minha miragem é nojenta. O que o meu camisa 3 agora tá se arriscando aqui no ar sozinho no... Olha aí! Ah, olha o meu... Olha o meu... Faz jogar lobby da GC, pô! Depois tu não sabe porque o Jaime foi campeão e você não, pô! De moleque desgraçado. Eu sabia, eu sabia que eu não podia fazer live assistindo o jogo do Imperial. E eu avisei vocês que é da merda. Eu avisei vocês que é da merda. E ele ainda foi criticar a minha miragem. Por enquanto eu não vi nada errado da minha parte. Mas o senhor é um salafrário, viu, Vinícius? O senhor é um salafrário. Confiante demais. Beleza, falenzão na A, hein? Coisa boa. Zou que tapete. Tão entrando A. Beleza, mata, se esconde. Ganha. Nossa! Flecha pra mim! Fala dele, pô! Nem com o HE no pé os caras me matam, pô! Ah, velho, sem zoar eu vou virar rifle. Pode falar o que vocês quiserem, velho. Com o HE no pé eu seguro os caras, velho. Tá. O cara viu ele. O cara viu. O cara tá vendo ele. Ele é louco. Ele pegou um e saiu vivo. O filho é foda. Eu vou te falar. Esse cara é só história pra contar, velho. Eu vou te falar. Esse cara é figura jogando, velho. Esse cara é figura. Pó para... Não dá, não, velho. O cara saiu vivo ainda, velho. Meu Deus do céu, velho. Que loucura da p... Dessa vez ele resolveu se posicionar aqui, ó. Esperando o pé na madeira. Começa a vir um exerguzinho. Ele já busca um HS. Não achou. Pezinho na direita. Ele sabe. Porra, meu irmão. Que mira é essa, meu chapa Glovers? O que é isso? É só no coco, velho, velho. Essas horas que a gente percebe que a gente tá velho, né? Olha aí a criançada russa de 16 anos de idade. Pelo amor de jeiro, meus. Nossa. Que? Chega a doer. Ah, gente. O que é isso aí, meu? Quem é que tem uma eagle dessa? Me avisa aí no chat, velho. Pelo amor de Deus, velho. Lá vem ele abrindo. Donkey God. O que é isso, Softica? O que é que aconteceu? Olha o Donkey. Ó. Botão. Às vezes eu dropo pra você ela, mas você não faz isso, né? Faz tempo que eu não me dropa ela, velho. Vou dropar ela pra você no próximo pista. Eu dopei pra outra aqui, na verdade, ó. Olha lá, ó. O Shell tomou uma bala beta já, ó. Olha aí, Donkey. A dualzinha tá cantando. Eu dropa, eu dropa pra você direto ela. Pode parar tudinho, Bolts. Essa bala foi santa, hein? Meu amigo, dessa aqui eu já vi 6 nesse jogo, tá? Dá uma olhada aí. Ele tá olhando pra baixo. Dá uma olhada aí, tio. O que tá fazendo o Donkey God, amigo. Olha aí, câmera 1x2x. Olha aí, câmera 1x2x. E usa o cupom verdadeiro lá que você vai ganhar um descontinho ainda. Nossa, ele tá muito puto. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. We play so trash. We play so trash, ó. Ele tá puto, mano. O time é lixo, ele tá falando. A gente joga igual lixo. É que você não viu a... É que não foi você que tomou a granada de engenheiro alemão lá no escuro, né? Aí é fácil falar isso. Se tivesse visto minha tela assim, pô. Você não ia estar falando isso. Cara, humilhou nós, porra. Não foi você que tomou a engenharia alemã lá. Pra você ficar esperto. Fui eu que tomei. Aí, vai ficar mais puto ainda agora aqui, ó. Quer ver? Ó. Ah, o cara tá atrás da molotov. Agora ele tá puto com o Dumau. Pronto, falei. Tá putasco Dumau. Dumau passou, fez a molotov errada na porta, ó. Ele tá acostumado a jogar com o Bumbla, porra. A gente assistiu o Bumbla hoje. Um dos melhores caras fundos dos T2 que nós já tivemos esperinhas de assistir. Aí o Dumau vem e faz aquela molotov vagabunda no fundo, ó. Não avisa que pode estar errada. Pica. Pica. Ah, olha aí, ó. Ele tá muito puto, velho. Ele tá muito puto, velho. Ele tá... Demorou pra falar, ó. Ele tá dizendo o seguinte. Por que ele tá demorando pra avisar que a molotov dele pode ter sido errada? Que é normal a molotov poder ter sido errada, tá ligado? Se você sentir que a molotov pode ter sido errada, o que ficou certo, você avisa, tá ligado? É isso que ele tá falando. É isso que ele tá ligado. Oi! Ó, quem que tomou a bala aí pro Simpo? Ha! Fala aí, Simpo. Quem que o Malvis deu essa premiada? Essa bala era pra você, meu garoto. Entrei aí e tomasse... Cabecei essa bala pra você. Cabecei essa bala pra você, meu velho. Tinha forte. Aí, ó. Montou aí agora pra tomar bala pro Simpo? O que aconteceu? Cabecei essa bala aí pro Simpo. Eu mirei pra esquerda. Não, não. Tinha que marcar... Ai, 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 ai. Montou? Deixa eu pegar você. Caralho. Vou até botar em câmera lenta isso aqui. Não, não. Tá bom. Vai. Mano. Mano, mano. Cara, nem sentiu a flash, velho. Na moral mesmo? Nem sentiu a flash, mano? Ah, expressão do Gaules. Eu vou entrar meio instant. Ele falou instant. E vou botar tal cara do ar. Por que que o Simpo tá querendo aqui? Que os duas pontas chamem a atenção. Jogando granada. E ele possa ter esse caminho aberto no meio aqui pra fazer um kill. Se alguém de CT começa o round no meio e ignora essa chamada de atenção aí, a tática não é tão boa. Mas se os caras não estiverem olhando o meio, velho, como ele tá querendo aqui, ó. Ó, já molotou o voo, anda. Entrou o meio de Eagle. Ele escutou um cara perto dele. Não deu tempo do cara avisar o Tabs que ele já tava virando. Como assim, tática do Bater, pessoal? O cara entrou meio de L.P. na mira. O cara cobrou o escanteio e fez o gol, velho. Tá de brincadeira comigo que você tá chamando esse cara de Bater? Hein? As definições de Bater tem que ter sido atualizadas aí no Brasil. Não tô sabendo. O cara entrou meio de L.P. na mão, puxando meio, sem flash, com o peito aberto. Matou um cara lá no ar. E você tá chamando o cara de Bater, velho? Vocês tão de brincadeira comigo? Tá, então agora a gente tá indo já pra aquela parte final do round. Smoke, janela minha. Então esse é o momento. Esse é o momento que, dependendo do que o CT resolver fazer, ele tá avançando em algum lugar agora. Avançando caverna, pegar caverna, avançando tapete do ar, pegar uma kill. Ou ele simplesmente vai estacionar e ficar segurando, beleza? Repara que esse cara tá fazendo uma jogada legal aqui, ó. O Kalix tá segurando smoke na caverna pra quando ele ver alguém, ele travar. Nesse caso, ó. Ele resolveu fazer a smoke aqui dentro. E ele vai mamar agora. Por que que ele vai mamar? Porque ele resolveu não travar a entrada. E ele resolveu ser ganancioso e smocar na boca lá na frente. Só que, ó. Qual que é o problema? Eu tô com a perfeitinha no jeito, ó. Se eu não errar essa flecha aqui, tem tudo pra dar certo, ó. Ele foi guloso, ó. Ele foi guloso e, ó. Ó, ó, ó como ela vem, ó. Meu parceiro vai ficar de costas. Vou torcer pro meu parceiro não ficar cego, né? Que é o Linkubilau. O Linkubilau já entrou, ó. Caverna é dele. Caverna é do Linkolau. E aí o Linkolau agora vai ter... Conseguiu ignorar essa smoke, né? Maravilha, ele viu! Ele viu, primo! Beleza, primo! Fala do Linkolau e do Fênix. Aí o team play é absolutamente forte. Boltz pega no tapete. Entrada linda da Imperial. Às vezes eu acho que não joga bem, velho. Tá maravilha isso aqui, hein? Eu sei que vai ficar ruim daqui a pouco. Então vamos aproveitar já esse momento. O Vini vai fingir um split A aqui agora pra gente ir bem. Beleza, o Vini fingiu um split A. Conseguiu passar. Maravilha, Vini! Agora estamos splitando B. Ah! Precisava de trocação. O Vini matou os dois caras da A. Fala dele. E aí, dá pra ganhar, Vini? Tô achando que eu vou rodar aqui já já, velho. Vem o Vini. Beleza, Vini. Procura o outro comigo. Forest. Forest. Aqui acho que vai dar eu, hein? Posso estar enganado, mas aqui dá eu, hein? Tá, você mata o cara do Forest e eu mato o cara do mercado. Beleza. Tá, deixa comigo. No walkie pra ele não saber onde eu tô. Puta que pariu! Pode ligar o Windows dele. Vou até botar o óculos. Que que é isso, Vinícius? Que que a gente fez, velho? Fala do Vini agora, da criatividade dele, pô.